Música Meus amigos, o foragido da penitenciária Francisco de Oliveira Conte, ele, foi o que ele fez, ele invadiu uma propriedade na BR-3 e a 4 e largaram chumbo nele, é, largaram chumbo nele, ele foi assassinado por um menor, um garoto de 17 anos, com um tiro de espingarda nas costas, outro foragido da justiça, que também estava no local, foi preso pela polícia, o menor, ao todo o disparo, e o presidiário, que estava com o outro, foram levados para a delegacia do município de Senador Guilmar. O Senildo Melo tem um detalhe, cadê o Senildo? Vai lá, Senildo, é com você. De acordo com informações da polícia, o homicídio aconteceu por volta das 14 horas da última sexta-feira. O homem, identificado como Sheldon Marques da Silva, de 28 anos, ele que é foragido do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, entrou em duas propriedades naquela região, junto com o seu comparsa, que é o Elivan Calisto Lopes, de 19 anos, os dois foragidos da polícia, do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde. Ao tentar roubar uma dos moradores lá próximo, ele acabou sendo alvejado com um tiro de espingarda nas costas e veio a óbito no local. Aqui, nós vamos conversar na delegacia do Quinari, Senador Guilmar, onde está sendo feito o registro da ocorrência, com o Israel Feitosa Silva, que é irmão da pessoa que atirou e matou o foragido da polícia. Você pode explicar o que levou o seu irmão a cometer esse homicídio? Olha, ele chegou em casa, ele chegou em casa nervoso, que tinha seguido, tinha sido perseguido pela pessoa, né? E ele veio correndo pelo campo e as pessoas vieram pela estrada para pegar ele, para não deixar ele fugir, né? Aí quando chegou em casa e disse, Zé, cadê a espingarda? A espingarda? Eu disse, rapaz, não sei onde é que está, não. Aí ele saiu revirando tudo lá, eu sei que ele vendeu achando a espingarda, pulou embaixo e correu, e nessa hora eu fui atrás. Na hora que ele foi atrás, nessa hora, a pessoa vinha entrando, duas vítimas, duas pessoas, né? Vinha entrando na propriedade e ele foi de encontro, escondendo a arma. Na hora que ele virou, ele fez que foi puxar a arma assim, se ele estava armado, na hora. Ele viu que ele realmente ia atirar, aí ele virou as costas e correu. E o outro botou o irmão na frente e depois virou e correu também, só que na hora que ele foi virando, ele atirou. Na verdade que os dois, o Sheldon e também o Elivan, os dois foragidos da justiça, eles já vinham efetuando ali roubos naquela região? Sim, eles fizeram realmente um roubo lá no fim da viúva, que roubaram a chave da caminhonete, um celular. Aí o pai, nessa hora, vinha passando e já me deu o toque. É por isso que o meu irmão levou a fazer esse suicídio, porque ele já sabia, assim, um pouco que ele já... Ele chegou e falou assim, disse, Zé, os caras quiseram me pegar. Eu falei, acho que é bem os pessoal que acabaram de roubá-lo na esquina da viúva. Eles queriam roubar a bicicleta do teu irmão? Já, já tinham pego um e estavam querendo pegar a outra. E seguiram atrás dele, né, para não deixar ele escapar. O seu Monteiro também viu, um vizinho próximo lá, viu como ele correu atrás do Isaia. Ele chegou em casa, já atormentado, pegou a arma e foi lá e fez a... O ato. O ato. Nós temos aqui detidos na delegacia de senador Gromar, o menor que fez o disparo e também o outro foragido da justiça, que é o Elivan Calixto Lopes, de 19 anos. Exatamente. O Elivan, no dia de ontem, juntamente com o Sheldon e um outro comparsa, eles eram presidiários, e uma falha no sistema de segurança lá, eles se evadiram do local. Então, empreenderam fuga e estavam na condição de foragido. Hoje, tentaram fazer um roubo e foram surpreendidos pelo menor infrator, né. O procedimento a partir de agora? O menor está sendo apresentado na delegacia do senador Guilmar, o Elivan foi recapturado, né, também vai ser apresentado à justiça, para cumprir o que deve para a justiça, e o Sheldon, infelizmente, veio a óbito, né. As providências agora, o delegado está fazendo o auto de prisão em flagrante e vai conduzir a situação conforme a legislação vigente. Obrigado, então, pelas informações, sargento, da delegacia do município de senador Guilmar, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto